Estamos em Sorriso, no centro-norte matogrossense. Terra de extensas lavouras de algodão e de grãos, como soja e milho. E de granjas de suínos também. Por aqui tem um ditado que diz o seguinte, em terra de milho, quem tem porco é rei. Mato Grosso hoje já responde por mais de 5% de toda a produção total do país. E já mira os grandes estados produtores do sul brasileiro. Não é à toa que a turma costuma dizer que no Mato Grosso já temos leitões com sotaque lá de Santa Catarina. Isso graças a pioneiros como o catarinense Itamar Canossa. Em 2001, ele saiu recém-casado da cidade de Seara, no OS catarinense, direto para Sorriso, em busca de melhores condições para tocar o negócio. Assim como ele, muitas famílias vieram de Malicu e aproveitaram o potencial do milho, uma matéria-prima mais barata aqui do que no sul. Itamar começou com 200 leitoas. Hoje, são 2 mil matrizes que geram 4.300 leitõezinhos por mês. A atividade no estado cresceu na mesma proporção. Em 2001, o rebanho suíno era de 240 mil animais. Em 2017, quase 2 milhões e 200 mil animais. Para facilitar o manejo, o Itamar construiu três galpões. Tudo bem arejado, arrumado, limpo. Então, a gente costuma isolar, num baracão, fêmeas gestantes. Então, toda a parte de inseminação, detecção de cio, manejo de confirmação de preenches, é feito isoladamente num baracão. É esse aí, ó. As leitoas bem jovens vivem nesse galpão com temperatura controlada de 25 graus. Os box são individuais, com 6 metros quadrados. Piso ripado, conforme os padrões exigidos pelo bem-estar do animal. Para garantir a fecundação do embrião e a gestação saudável, elas precisam ficar em pé ou deitadas, mais quietinhas, quase de repouso absoluto. Cinco dias antes do nascimento, elas mudam de galpão. Vão para a maternidade. Os leitõezinhos já nascem espertos, curiosos, brincalhões. É preciso ter leite suficiente para tantos bebês, que mamam 16 vezes por dia. Durante o período de amamentação, que dura 4 semanas, a mamãe leitoa bebe cerca de 20 litros de água e come de 7 a 10 quilos de ração por dia. É ração balanceada, feita com milho, farelo de soja e outros ingredientes específicos, que variam de acordo com a fase de desenvolvimento. As brincadeiras por aqui duram um mês. Até porque eles não necessitam mais do leite. A mãe, a fêmea, ela volta para a gestação para ser inseminada e começar um próximo ciclo. Enquanto o leitãozinho, ele vem para a creche, também é um nome sugestivo, né, Fernando? Justamente para um acompanhamento mais apropriado para ele, né. Então, ele precisa de um calor, uma temperatura diferenciada da mãe dele. Ele precisa de um araçoamento. A comida dele, ela é balanceada e ela tem exigências diferentes. Então, por esses motivos, é mais prático você isolar cada fase de produção. Seguem para um verdadeiro espada engorda. São 40 dias ganhando peso. Entram pesando 6 quilos e saem com 25 quilos. A ração representa 65% das despesas de uma granja de suínos. Aqui, fica armazenada nesses silos, dentro da propriedade. E assim, o Itamar consegue negociar, comprar os grãos a preços melhores. Por ter onde estocar, o criador consegue controlar melhor os gastos e economizar. Os leitões são vendidos com 70 dias de vida. O meu foco aqui é produzir leitão. Eu tenho que ser competente nessa parte. A parte seguinte, ela é passada por um parceiro, uma pessoa conhecida nossa, onde ela compra esses animais e faz essa parte final. E aí, ele é focado na parte de engorda desses animais. E, posteriormente, para abate. Ele vende para abate. Sorriso conta com aproximadamente 15 produtores em escala industrial. Todos seguem rígidas normas sanitárias. Sabe que a suinocultura, ela tem uma questão ambiental na questão do dejeto. Mas, assim, se é bem trabalhada, ela passa a ser um ponto positivo. E nós aqui, o nosso solo, ele é fraco em matéria orgânica. Então, é outro fator que agrega na suinocultura. Você consegue produzir. Nós temos granjas hoje que conseguem fechar um ciclo de produção, quase que autossustentável. Porque, assim, você produz carne. E nessa produção de carne, você produz dejetos, logicamente. Esse dejeto tratado, ele produz energia com o gás. E a matéria orgânica, ela é usada para a fértil irrigação. Essa fértil irrigação é usada na produção de milho e soja. Mato Grosso é responsável por 5,5% da produção nacional de carne suína. Isso segundo o EMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A maior parte da produção não fica no estado. 22% ficam no mercado local, 22% foram exportados e 56% abastecem outros estados brasileiros. Estrutura local para aumentar a produção existe. O que falta é infraestrutura para escoar. A logística aqui é também um ponto bem complicado. Já faz algum tempo que esse produto tem que ser escoado daqui. Então, começou a criar um gargalo de logística. Você tem que tirar para o mercado consumidor, que basicamente é São Paulo, Minas, exportação. Boa parte, hoje, em torno de 10% a 15% do que a gente produz é exportado. Então, essas situações, Fernando, são pontos que nos dificultam a avançar ainda mais na atividade. Nós temos alguns problemas que dificultam ainda mais, são questões de impostos. Para nós tirarmos os nossos animais do estado ainda, que nos atrapalham. Mas são questões que, aos poucos, a nossa associação, a própria Associação dos Suínos Cultores, ela vai deliberando com as entidades, com os nossos governantes, e a gente vai ajustando e adequando isso, né, Fernando? Mas, assim, Mato Grosso, eu acredito que 4, 5 anos no máximo, ele vai ser o terceiro, o segundo, terceiro maior produtor de suínos do país. Tecnologia, empreendedores, mão de obra, isso o Mato Grosso tem. E tem o mais importante. Gente como o Itamar, dedicada, paciente e apaixonada pela atividade. Isso aqui, Fernando, é a minha paixão, cara. É a minha vida, vem das gerações, é o que eu gosto de fazer. E é o que me mantém, eu até considero isso aqui como um antidepressivo. Porque muitas vezes você está desanimado com os números, com compra, venda. Aí você vem no baracão, você vê os teus animais saudáveis, bem cuidados. O animal, ele te retribui numa questão afetiva, né, ele está sempre contente. Então você muda pelo astral e bola pra frente, continua.